Já ouviu falar de crédito multi-opções, multifunções ou segunda hipoteca? Pode ser pedido para fazer obras em casa ou para reduzir encargos com outros créditos. Este é um tipo de crédito para quem já tem uma habitação própria e permanente. Isto porque vai dar como garantia o seu imóvel. É utilizado o valor disponível da hipoteca para ter um valor extra de financiamento. Os prazos e as taxas de juros são semelhantes aos do crédito de habitação, mas o spread será mais alto, se o multi-opções não for feito na mesma altura da aquisição. Para fazer um crédito multi-opções, o banco vai analisar o seu LTV atual. O rácio entre o valor total emprestado e a avaliação do imóvel não ultrapassa os 80%. Para estes cálculos, é considerado o valor total do financiamento. Ou seja, se tiver um empréstimo a correr, é considerado esse valor mais o montante extra que é pedido. O banco analisa ainda a sua taxa de esforço, tendo em consideração todos os empréstimos que tem mais o novo financiamento. Assim, se tiver um crédito de habitação, um crédito de automóvel e cartões de crédito por liquidar, a estas prestações é somada a prestação do crédito multi-opções, mesmo que o objetivo do pedido de financiamento seja o de liquidar as dívidas do crédito de automóvel e dos cartões de crédito. A taxa de esforço recomendada para ter a aprovação de um crédito hipotecário, incluindo a segunda hipoteca, é de 30%, sendo que a máxima permitida é de 50%. Mas porquê recorrer a um crédito multi-opções para liquidar outros créditos pessoais? Porque consegue taxas de juros mais baixas do que as taxas praticadas nos outros tipos de crédito e porque consegue diluir por mais tempo o pagamento da dívida.